Oi, galerinha! Tudo bom com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bom com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E já começamos o vlog de hoje com um bebezinha em cima da raque da sala, bagunçando tudo. Virou ali o guarda-chuva do lugar, porta-retrato ali que já foi ela que quebrou. Ele tá afim de quebrar esse outro também, ó. Subindo aqui na raque. Subindo na raque. Vocês estão vendo? Eu tenho provas. Tenho provas. E ela se esconde dentro desse negocinho aqui. Que tinha um porta-retrato, só que eu tirei. Tinha um aqui, tinha outro ali, outro ali. Eu tirei tudo, né? Porque ela tá subindo pra entrar dentro do negócio da raque. E ela fica abrindo essa portinha aqui também pra entrar aqui dentro. Que tá cheio de coisa aqui, de material escolar, várias coisas que tem aí dentro. E ela fica entrando aí, querendo entrar, né? Essa raque aqui, ela é um modelo bem antigo, como vocês estão vendo. Vocês estão acostumados a ver no vlog, né? Ela era da minha avó. E ela tá muito assim, velha, sabe? Bem acabada. Tem aquele lascãozinho ali, que vocês estão vendo. Mas não é só aquilo ali, não. Ela tá em pé, assim, só em pé. Sabe o que é só em pé? Mas se você for meio que tirar do lugar, ela desmonta toda, meio desmanchando. Então, velhinha que ela tá. Eu queria fazer, inclusive, uma adaptação, uma mudança nela. Pintar, ou reformar, assim, tipo, não sei. Tirar essa parte de cima, não sei. Pra ficar um pouco mais moderno. Mas eu não tenho ideias no momento. Se vocês tiverem, me deem ideias. Eu já pego o controle, já. Agora, o pior, não chora, não, meu amor. Por que que o bebê gosta tanto de controle de televisão, hein? Não sei. Ei, não. Vem cá, chega. Ela já tá andando, gente, assim, segurando nas coisas, sabe? Ela não quer mais engatinhar. Ela só quer estar em pé, andando assim. Aí, quando ela não consegue, tipo, ela não consegue sair dali, soltar a mão pra vir pra cá, pra onde eu tô. Aí, ela fica assim. Ela fica super irritada, né, mamãe? Ô, meu amor. E agora, gente, são oito e meia da manhã. Acordei um pouco atrasada, porque hoje é quarta-feira. Eu queria ir muito pro ciclo de oração, que começa a nove horas, né? Mas vamos ver se eu consigo ir, porque tem algumas coisas pra fazer. Ô, meu amor. Não vai pegar. Chega no colo da mão. Tem uma pessoa aqui tomando café, ou o café dela? Banana com leite. Né, amor? Fala com o pessoal. Não posso nem gravar muito. Tá sem blusa. Banana com leite. Tá sem blusa. Tá sem blusa. Diga oi, pessoal. Oi, pessoal. Bom dia. Ela acordou agora também. Né, Lolo? Oi, pessoal. Tá aqui, ó. Ó o quarto delas, minha gente. O quarto delas tá com esse... Com essa coberta aí que eu coloquei, foi ideia de Joyce, quando ela veio pra cá. Querida Joyce, um cheiro pra tu. Por isso que eu sei que tu tá assistindo, mulher. Ela veio dormir aqui em casa, colocou aquele... A coberta ali na janela, porque aqui é super claro, né? Não tem cortina ainda ali. Aí, eu tô usando a ideia dela todo dia agora. O quartinho fica assim, escurinho. E aqui tem uma baguncinha básica, né? Que não pode faltar, baguncinha básica. Eloá, que tá levantando agora, colocando a roupa já, pra escovar os dentes, né, Lolo? Escovar os dentes, o que mais? Lavar o rosto, né? Né, não? Vamos tomar café. Quem quer ir pro circo de oração? Todas as duas amam, assim, banana, cortadinha em rodelas, com leite em pó. Elas gostam muito. Assim. Tô fazendo aqui pra Eloá. Que ela vai lavar o rosto lá e vai comer também. Depois ela vai comer biscoito com ovo. A Eloá, eu sei que ela vai pedir ovo também. Já preparei, porque tem um ovinho aqui pra mim. Agora, gente, eu vou escolher esse feijão aqui. Vocês ainda escolhem feijão? Me contem aí nos comentários, se vocês ainda escolhem. Eu ainda escolho, porque tem uns feijões que eu compro que tem muita pedrinha, sabe? Um negócio assim, mas eu escolho assim. Nem sei muito detalhe, sabe? Eu vou colocando aqui. Era pra eu ter deixado de molho esse feijão. Porque o certo era deixar de molho. E eu geralmente deixo de molho. Porém, eu esqueci. Eu não posso deixar de fazer feijão. Vai assim mesmo. Vou fazer assim mesmo. Sempre eu deixo de molho. Uma vez, perdida na vida, que faz assim no mesmo dia. Não tem problema, não. Eu sei que é bom deixar de molho. Pelo monte de coisa, né? Mas é a vida. Agora, pra ver se eu consigo deixar o feijão. Porque é meio-dia. Minha esposa vem almoçar. E também, o sujo da oração que eu quero ir vai até meio-dia. Aí eu vim pra casa meio-dia, né? É muito em cima da hora pra eu ainda cozinhar o feijão pra ele. Não daria certo. Tcharam! Apareci. A descabelada teria que aparecer em algum momento, né? Eu vou me escondendo ali com a cara inchada, ainda de sono. Hoje eu vou comer, ó. Bolacha! Os livros da Eló chegaram. E, olha só, tem muita coisa pra atualizar. A unidade 1, tá? A professora colocou aqui. Esse aqui é a tarefa de casa. Mas a professora colocou os nomes também da unidade que é pra atualizar. Então, tem muita tarefa. Muita mesmo. Aqui, ó. A unidade 1 inteira. Desse livro e outro livro também. Então, eu preciso fazer essas tarefas com ela. Aqui, ó. Tá vendo? Esses nomes atualizam. São várias páginas que agora a gente já tá em abril. Os livros já chegaram agora. Então, todas as tarefas que foram feitas, tal. Que no começo do ano, até agora, né? Que já tem os livros. Que no caso, foi o da Eloá que demorou. E de alguns alunos também. Aí, ela vai ter que atualizar todos esses, né? Dos outros livros também. Então, é bastante tarefinha. É louco. Pra ela fazer. Como é que faz, né? Pra atualizar essas tarefas. Então, eu vou ter que ficar fazendo com ela. Aí, eu vou ver se eu vou por secunderação no período da tarde. Porque tem a tarde também. Dia inteiro. Planos total. Terminei de fazer almoço. Terminei de ajudar a Eloá. E vou ter que sair pra resolver um outro problema. Uma outra questão. Então, eu não vou hoje, realmente, pra secunderação. Nem de tarde. Infelizmente, né? Infelizmente, aconteceu isso. E eu vou ter que sair. Porque é o dia que eu vou poder fazer. Isso é hoje. Enfim. Isso é uma outra coisa que também não tem nada a ver. Eu tô falando aqui no canal. Isso não tem nada a ver com o canal, não. Mas, enfim. Mandei de plano de hoje. Não sei se eu vou continuar gravando o vlog. Talvez. Depois, mas tá. Se eu voltar, eu tava até pensando em sair com as meninas ali numa pracinha. Mas, parece que tá bonito pra chover também. Sabe? Aí, eu nem sei. Minha gente, já estou no dia seguinte de manhã. Coisa que é comum nesse canal. Se você chegou agora nesse canal, saiba que eu sou assim. Eu interrompo o vlog e apareço no dia seguinte assim, do nada. Mas, porque os vlogs são meu dia a dia real, né? Então, eu mostro uma parte do que realmente aconteceu. Então, foi isso mesmo. Eu tava gravando um vlog. Super feliz e contente, né? Ia pra igreja. Não deu pra ir pra igreja. Porque, gente. Tem coisas que eu só consigo resolver. Uma criança aqui pra aqui não. Tem coisas que eu só consigo resolver quando o meu esposo tá de folga. Certo? Eu preciso sair e resolver. Eu tinha uma coisa pra resolver quando ele estivesse em casa. Que ele ficou mais menino e eu preciso sair, né? Aí, ele não tava de folga. Ele tava no trabalho normal, ok? E eu gravando o vídeo normal. E, de repente, do nada, ele chega em casa, né? Que deram folga a ele. Aí, ele... E agora, mano? Tu vai ou não vai? Ele disse, não, eu vou. E aí, pronto. Fui. E aí, pronto. Aí, acontece, né? Gente, imprevistos acontecem. Mudança de planos acontecem. Então, os vlogs, eles são assim. Os vlogs são vida real. Acontece que acontece no dia a dia. E aí, eu estou aqui no dia seguinte. Vou novamente fazer o café da manhã. Gente, meu Deus. Eu tava ontem. Eu tava ontem aqui no vídeo. Eu ia fazer café da manhã. Comer uma bolacha com ovo. Agora, eu estou aqui de novo. Café da manhã. Dessa vez, fazendo cuscuz. Estou aqui com cuscuz de molho, ó. E lavei uma louça aqui. Ainda tem mais louça pra lavar também. É, pipoquinha tá aqui, ó. Traquinando no chão já. Ela fica me esperando. Tudo que eu faço, ela fica aqui comigo no meu pé. É, meu Deus. Eu sou quietinha, gente. E vou fazer cuscuz com ovo. Tem uma pessoa que falou, Nossa, mas você só come cuscuz com ovo. Não varia no café da manhã e tal. Gente, eu detestava cuscuz com ovo no café da manhã. Eu achava que cuscuz tinha cara de janta, sei lá, de almoço. Mas agora eu peguei esse costume e estou apaixonada. Todo dia eu... Eu acho que é pelo fato também de eu ter enjoado na gravidez, sabe? Não podia ver cuscuz no final, então. Meu Deus. Eu passei um tempão sem querer ver. E isso continuou. Só que agora passou isso e eu estou com ovo todo dia que eu estava com a minha cuscuz de manhã. Aí agora... Todo vlog que eu vou gravar, estou fazendo essas coisas, gente. Então, a galera está fazendo cuscuz, gente. Pelo amor de Deus. Tem dia que não é cuscuz. Mas pronto. Hoje mesmo esse vlog não era, né? Era banana com bolacha, com ovo, enfim. É assim. Eu estou com essa pilha de roupas aqui. Esperando para ser lavada aqui faz alguns dias que chove. Sabe? Aqui está... Inclusive hoje está o dia bem chovoso. Vou até mostrar aqui por essa janela da cozinha. Aqui é a janela da cozinha. A vista daqui, ó. Olha aí. Para vocês terem uma ideia. Não sei se dá para perceber. A parecinha aqui, ó. Abriu um espacinho ali. Parece que está sol e tal. Mas não está não, gente. O vídeo engana. Está bem fechado, bem dublado. Está nublado. Dublado. E é um filme, né? É. Está bem nublado. E está chovendo toda hora. Toda hora está chovendo, sabe? A janela está até molhada aqui, ó. Estava chovendo ainda agora. Aí alguns fazem alguns dias que está assim. Então eu acumulei essa roupinha aqui. E também eu não ofro roupa todo dia, não. Né? Porque máquina gasta muita energia. A energia da gente está vendo um pouco altinha. Então eu não estou evitando ligar a máquina todos os dias. Aí eu deixo juntar mesmo. As roupas da Olívia eu lavei, ó. Está ali. Está estendida ali no varalzinho. Porque a Olívia está com pouquinha roupa. Porque as roupas já não dão mais nela. Eu ainda estou com as roupas que eu comprei no enxoval. Então ela está só com as roupas que eram maiorzinhas. Aí ela acaba as roupas logo. Não suja muito. Se eu deixar acumular muito a dela. E eu ainda deixei dessa vez, sabe? Não é ali. Deixei acumular muito a dela. E ela fica sem o copo de vestir. E o céu, ó. Parece que está clareando aqui. Mas é só tapeia. Daqui a pouco fecha e chove. Gente, eu nem acabei de falar. Já está chovendo. É porque o céu está limpo. Daqui aparece assim. Mas está chovendo. Está chovendo mesmo. Nossa. Aqui não dá para ver. Porque parece que está normal. Não está. Que engraçado. Parece que está sol. Eu vou abrir aqui a cortina da janela do meu quarto. Para vocês verem a chuva. Aqui eu acho que dá para ver. Olha só. Nem aqui dá para ver. Nossa, não mostra no vídeo que está chovendo. Será que dá para ver? Porque eu gravei ali. Mostra o clarão. Está chovendo, gente. E forte. Começou. Eita. Fechou o tempo de novo. Para vocês verem. Está vendo só? Eu ia lavar a roupa. Mas agora não tem como lavar a roupa, gente. Assim. Porque seca. Mas fica aquele negócio. Eu não gosto de roupa secada na sombra, não. Tirei o varalzinho daqui. Molhou tudo aqui, ó. E coloquei aqui. Ah, esse aqui é um velocidade que a Olivia ganhou? Nem sei se eu mostrei. Está molhando aqui também. Bota para trás. A chuva só molha aqui nessa parte. Vou trazer uma...